Escuta ai, escuta ai, meu vida é esse amor To-to-to-to-to-to Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ai, 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 meu ovo Quer copiar? Pode copiar, mas copia direito Escuta aí, escuta aí Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou estourar teu ovo Ai, 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 meu ovo Ai, 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 meu ovo Aí, quer copiar? Pode copiar, mas copia direito Escuta aí, escuta aí É credência, amor